Pessoal, estou aqui para mostrar um sapato também diferenciado, exclusivo, você não encontra em qualquer lugar, só o Paco que a gente saiba aqui no Brasil que faz esse tipo de sapato. Lá fora, na Europa, você pode encontrar, aqui no Brasil, muito difícil, só o Paco. Isso aqui trata-se de um Derby Brogue, nós chamamos esse sapato de Wellington, em homenagem aos ingleses. É um sapato diferenciado, onde nós misturamos o couro liso com o detalhe dele em camurça e numa sutil combinação de cores, entre o mogno, que é o marrom artesanal que fazemos aqui, marrom amadeiado, e a camurça marrom café. O sapato é solado 100% couro e olha o requinte desse sapato e o cuidado extremo que temos em fazer esse tipo de sapato. Dê uma olhada nesse sutil detalhe aqui no cadarço, que na ponta dele acompanha a camurça, na ponta do cadarço tem o detalhe também da camurça marrom, dando um toque sutil e elegante para esse tipo de sapato. Ok? Obrigado.